Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Prazer, eu sou André Pontes, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre SBT, isso mesmo, mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido para você, pra você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo pra ele chegar ao maior número de pessoas. E aproveita, comenta aqui embaixo qual que é a sua cidade, de onde você está falando, o seu estado. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Eu estou aqui no interior de São Paulo, aliás, aqui é muito calor, viu gente? Comenta aqui embaixo. Pois bem, vamos falar sobre o SBT. O SBT, vocês sabem, que agora em 2024 vai fazer uma verdadeira revolução em sua programação. Contratou um monte de apresentadores, influenciadores digitais novos. E nessa segunda-feira, hoje, né, terça-feira, aliás, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Estamos em 2024. Feliz ano novo pra você, pra todos vocês aí. O SBT oficializou, né, a contratação do César Filho. O César Filho, que já foi do SBT no passado, também trabalhou na Globo. E ele estava na Record lá, apresentando hoje em dia, junto com a Tiziane Pinheiro, a Renata Alves e a Ana Hickman. Estava lá na Record há 9 anos. E aí vinham surgindo boatos, né, de que ele ia pro SBT. De fato, o contrato dele acabou com a Record. Em dezembro ele foi pro SBT. Mas o que ele vai fazer no SBT? Vou contar pra vocês. A partir de agora, nos próximos meses, acredito que deve ser em fevereiro, né, porque a programação do SBT vai restrear dia 26 de fevereiro, uma segunda-feira. Ele vai apresentar o SBT Brasil, aquele jornal da noite, que vai começar às 7 horas e 45. Ele vai ser o novo apresentador. Vão tirar aquela bancada. Vai apresentar o jornal em pé. Vai ser um jornal mais informal. Vai ter ações de merchandise, né. Dizem que vai ter uma mulher também que vai apresentar com ele. Vai ser todo reformulado à estrutura do telejornal. Então, César Filho está no SBT. Agora é confirmado pelo próprio SBT e também pelo César Filho, que postou nas redes sociais. Sucesso pra ele, né. E vamos ver no que vai dar. Comenta aqui embaixo, gente, o que você achou. Deixa seu comentário, sua opinião. Quero saber o que você pensa também. Leio todos os comentários de vocês. Ficou por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo pra ele chegar ao maior número de pessoas. Acessem o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. Me segue no Instagram, ó. Esse que está na tela, arrobaandreapontes. E acessa também o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. Tá bom? Volto já já com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Pra você não perder, só ficar ligado aqui, tá. Eu volto já já. O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho. Eu estou te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um... Um...